Eu sei que você para por aí Tá madrugada Isso aqui é a vida do nosso, que é do meu, vai Eu era só É do camarote Joga o bracinho pro lado, pro lado Eu quero em alguém 월 advosada Vai, eu quero em outra Cair pra barra, bairra que senha Segunda-feira Eu to em plena segunda-feira Com a galera do Rio Grande do Norte Serra do Belo aí, galera O que é isso?